Mais um vídeo! Que demais! Bom, pessoal, eu acho que qualquer pessoa sabe que dinheiro não cai do céu, né? É claro! Uma pessoa tem que se dispor pra poder criar o negócio, montar o negócio, né? Pra poder gerar dinheiro. Mas, acredite se quiser, tem gente que eu acho que não sabe disso. E eu não tô falando do Tico Santa Cruz, que fez uma live falando que, infelizmente, o brasileiro tinha que trabalhar. Hoje ele até pode mudar o nome, né? De Tico Santa Cruz pra ser o Madruga. Que merda, hein? E acredite, tem pessoas hoje que vivem numa realidade paralela que querem acabar com os patrões. Só que, se você acaba com os patrões, você acaba com o emprego. Acabando com o emprego, você acaba com a renda. Resumindo, todo mundo fica na merda. É uma genialidade, né? Quem falou isso é um gênio. É verdade. E eu sei que é difícil acreditar que tem gente que pensa assim. Eu não imaginava que existia idiota pra isso. Mas eu vi que eu estava enganado. E agora, vocês vão descobrir também que existe gente pra poder falar uma merda dessa. Esse vídeo aqui é do meu amigo Jean Batista. Então já segue ele lá no Instagram. É Jean Batista Oficial. Eu vou deixar o link aqui na descrição que fica mais fácil. Ele tem vários conteúdos nesse mesmo estilo. Eu só tenho a agradecer, né? Porque a gente ri bastante. Então vamos ver o vídeo. Fica até o final, que depois eu vou comentar mais. E chama a família aí pra todo mundo rir junto, né? Não vai ser egoísta. Fala, pessoal. Hoje a gente tá aqui na Fefe Leste, na USP em São Paulo, pra perguntar dos alunos de esquerda o que eles acham do empresário, do empreendedor e do patrão brasileiro. E vamos mostrar a vocês o quanto eles são desonestos nas suas respostas. Vamos lá. O que você acha do patrão brasileiro? Acho que são grandes canalhas. Incrível, velho. E só se aproveitam. Se aproveitam. Todos, assim, no mundo geral. Absurdo, absurdo. Eu acho que no Brasil, especialmente... Você acha que o patrão brasileiro explora o trabalhador? Muito. Muito. Realmente, né? É uma grande exploração. O patrão paga imposto, paga luz, paga água, paga aluguel, paga maquinário, paga IPTU. Isso tudo pra poder montar o negócio. Aí ele vai, oferece emprego, né? Compra a hora da pessoa pra ela poder prestar um serviço pra ele. No final do mês, ele vai lá e paga a pessoa. Olha só que grande exploração. Deve viver de papai e mamãe, né? De pesada. Só pode. Não é possível falar uma bosta dessa. Quem é o pior? É o Estado brasileiro ou o empresário brasileiro? Porque as pessoas trabalham... Pensa, pensa. ...mês do ano pra pagar imposto. Pensa, pensa. Faz força. Aí fica a pergunta pro gênio. Sem patrão, já que ele acha que as pessoas estão sendo exploradas, sem patrão, como que vai gerar renda? Tá vendo? Se você achava que só existia temperatura abaixo de zero, existe o QI também. Essas políticas de taxação de grandes fortunas, de taxação de empresários ricos, já aconteceu na França. E o que aconteceu? As pessoas, os empresários do país, pegaram o seu dinheiro e foram embora. É óbvio, né? É a primeira coisa que a pessoa vai fazer. Imagina, você conseguiu um dinheiro suado, trabalhando bastante, aí vem um retardado que vai administrar o país e fala, eu vou taxar o seu dinheiro. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu dinheiro suado e vai levar pra fora do país. Você não acha que fugiria mais empregos do nosso país, no caso que esses empresários se sentiriam afrontados aqui no país e ir pra outros países que tem mais crédito? Que vão pra casa do caralho, eu quero que eles morram. Como você é burro... Isso deve ser inveja. O cara não consegue fazer nada na vida dele, aí fica puto porque outra pessoa consegue fazer. Não é possível, não tem outra explicação. O empresário brasileiro, o patrão brasileiro, ele é a cara da direita brasileira. Ele reproduz modelos de relação de poder que a gente cultiva desde a época da escravidão. Essa é nova pra mim. Eu não sabia que na época da escravidão os escravos recebiam salário, tinha horário pra entrar, tinha horário pra sair, eu não sabia disso. Pra mim, essa é nova. Pra mim, essa é nova. Olha, é de doer o ouvido, né? Mas graças a Deus a gente escuta, não tem problema. Então você acha que o empreendedor, de fato, explora o trabalhador brasileiro? Ah, não tenho dúvida disso. Você não acha que, de fato, quem é o explorador do trabalhador brasileiro é o Estado em vez do empresário? Não, não. Não acho, não acho. Porque o trabalhador em si trabalha cinco meses do ano pra pagar imposto. Você acha justo isso? Um trabalhador que recebe um salário mínimo? Eu acho que existem muitas injustiças no Brasil, mas o Brasil ainda é um país que presta algum tipo, que o Estado ainda presta algum tipo mesmo, que não suficiente de contrapartida pro empregado. O Estado não tem que fazer merda nenhuma. O Estado só tem que sair do caminho das pessoas e deixá-las empreenderem, deixá-las crescerem. Que ideia bitolada, velho. Tem o SUS, funciona. Puta que pariu! O que esse cara tem na cabeça? Funciona. Se a pessoa quiser adiantar o velório, eu acho que funciona mesmo. Qual o governador ficou preocupado com a pandemia? Vinha dinheiro a roda no Distrito Federal, o dinheiro, de repente, chegava, sumia. Como passe de mágica. Você tem as escolas que ainda funcionam. Funciona, pô. Vai no interior do Nordeste pra você ver como é que funciona. Então você acha que o patrão brasileiro, ele é explorador do trabalhador? Acho que o patrão brasileiro, como todos os outros no mundo inteiro, sabe? Então você acha que o patrão de médio e grande porte, ele tá mais sensível a explorar os trabalhadores? Sim, com certeza. Principalmente de grande porte. Realmente, né? Uma grande maldade. Você trabalha, recebe o seu salário no final do mês, é uma grande maldade. Olha, se o Jean vai ali com uma carteira de trabalho, ia parecer exorcismo, né? Cada um ia correr pra um lado. Eu acho que o problema é a pouca cobrança que se tem sobre as grandes fortunas. Eu acho que o Estado cobra muito imposto, assim, da população de uma maneira geral e não cobra o imposto que deveria dos grandes empresários. O rapaz é um gênio. Você taxa grande fortuna, o cara vai pegar essa fortuna, vai colocar em outro país, onde não vai se taxar. Aí você imagina o que vai ter que taxar. Já que não sobrou grande fortuna, vai sobrar pra quem? É um grande gênio, né? O que você acha do patrão brasileiro? Então, acho que... A cara do cara, velho. E os patroins, em geral, eles têm seu papel de classe a cumprir, né? Eles, enfim, se utilizam do trabalho das pessoas e pagam menos do que esse trabalho vale pra receber os lucros. Aí fica a pergunta, por que o Jack Chan da Deep Web não abre uma empresa, gera emprego e paga imposto, pra ver como é que é? Porque na teoria é muito fácil falar, né? Agora, na prática, aí que é complicado. Pessoal, só de imposto que eu pago, daria pra ter três funcionários, só pra você ter uma noção. Pergunta pra um amigo seu que tem um empreendimento, uma loja e pergunta quanto de imposto ele paga. Agora, mesmo assim, o melhor pra sua liberdade econômica é você investir em você mesmo. Se você me perguntasse, ah, Daniel, então o que eu faço? Eu ia falar, abro o negócio. É fácil? Não é fácil. Mas você tem muito mais liberdade. Esse pessoal, com toda certeza, né? Deve ser filhinho de papai e filhinho de mamãe que vai pra faculdade, fuma maconha e volta pra casa. Não necessariamente nessa ordem. Pode ser fumar maconha, vai pra faculdade, fuma maconha de novo, fuma maconha de novo e volta pra casa. Pode ser, a gente não sabe, né? A gente só se pergunta da onde tira tanta mesada pra poder comprar maconha. O que esses idiotas funcionais querem é aumentar o Estado. Aí eu tenho um recado pra você. Aumentando o Estado, aumenta o que pra poder bancar o Estado? Imposto. E quem que vai pagar esse imposto? Eu acho que a gente não precisa nem falar, né? É por isso que esse povo detesta iniciativa privada. Porque quando uma iniciativa privada prova que o Estado é ineficiente em uma área, seja da saúde, seja da educação, seja qualquer outra, é muito melhor privatizar. E privatizando, o que acontece? Esse povo fica doido quando perde a boquinha. É claro que eu não vou generalizar, né, pessoal? Tem muita gente boa que trabalha. Então, esse vídeo aqui provou que a pessoa pode fazer faculdade e ser um completo idiota ao mesmo tempo. Tá vendo? Aqui tem muita informação também. E, pessoal, não vai esquecer de seguir o Jean lá no Instagram. O link tá aqui embaixo. E já aproveita, me segue lá também. E compartilha qualquer coisa minha lá. Que muita gente tá falando que vai me seguir. O Instagram dá uma informação pra não seguir determinado perfil. Me segue lá, compartilha alguma coisa. Pra poder mostrar pra plataforma que lá a conta é relevante. Pra tirar o chat de banda a conta. Então, é só acessar o link. Vou deixar aqui na descrição. Clica lá e faz esse favor pra dar uma ajuda lá. Bom, pessoal, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Assista também. O vídeo anterior é esse. É só você clicar aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. E a gente se vê aonde, meus queridos? A gente vê no próximo vídeo, seu animal.